Eu percebi em 2015, assim, quando eu fui trabalhar na Resultados Digitais, que é uma empresa focada em marketing digital, né, que ela tem um software pra isso. E aí eu percebi, quando a gente começou, eu fazia vendas pra agências parceiras, né, eu vendia, entre aspas, vendia o nosso programa de parceria. Angariava parceiros pro nosso programa e eu via como essas agências estavam tendo resultados e conseguiu entregar resultados reais pros clientes. Então não era só campanhas de buzz, mas também eram campanhas que traziam vendas no final pros clientes. Aí foi quando deu o clique, assim, agora eu entendi o todo, eu entendi o que eu tava fazendo, como é que funcionava. Porque em 2011, quando eu trabalhava pra essa empresa, a gente tinha 40 funcionários, quando eu comecei a trabalhar lá, e era uma empresa relativamente pequena no Brasil, a gente cresceu pra 220 funcionários em um ano e meio. A nossa departamento de marketing, eu era a segunda pessoa do departamento de marketing, a gente cresceu pra seis pessoas. Então, e foi tudo assim, a gente fazia content marketing, basicamente. Fazia, porque a gente tinha dois desafios. Um era vender mais, né, ajudar o time de vendas. E o outro desafio era ter desenvolvedores, atrair talentos pro time. Então a gente acabava fazendo um content marketing também pra atrair gente pra trabalhar conosco, pra mostrar como a empresa era legal, como tinha o desenvolvimento, divulgar o nosso trabalho, não só pro mercado pra gente vender mais, mas eu divulgar o nosso trabalho também pra desenvolvedores, né, pra devs, que queriam trabalhar com coisas legais. Então a gente desenvolvia, fazia isso no mercado também. Tchau. 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 Tchau.